A gente tem que se abrir para poder ensinar, né? A gente tem que se abrir também, não só esperar que as crianças ou jovens e adultos se abram, mas nós temos que nos abrir para ensinar também e para aprender, né? Maria Antonieta é uma tartaruga muito levada. Maria Antonieta é uma tartaruga legal e marrom e laranja e anda bem devagarinho. Quando Maria foi para minha casa, eu fiz uma casinha para ela. Hoje em dia, o conceito de letramento ganhou um espaço significativo na discussão sobre alfabetização, mas ele não necessariamente é pertinente no processo de ensino da linguagem escrita. Ele pode ser pensado junto com o processo de alfabetização, ele deve ser pensado no conjunto com o processo de alfabetização, já que não existe língua escrita no vazio. A língua escrita só tem sentido socialmente, só tem sentido no movimento das pessoas na sociedade, no movimento das pessoas com as outras pessoas, no movimento dos livros, dos papéis, dos bilhetes, dos post-its na geladeira, e no movimento enorme da cultura letrada. É só nesse sentido que vale a pena alfabetizar. Evelyn, o que começa com pia? Pipa. E aí, Gustavo, o que começa com pá? Pato. Pato. Thais, o que começa com pó? Ponte. Cauã, o que começa com p? Pena. A Margarida Fiorenta. Fernanda Lopes de Almeida. Ilustração Lila Figueiredo. Os métodos tradicionais de alfabetização, eles fazem parte da nossa história, da nossa história da escola, mas são datados, eles estão ligados a uma teoria linguística e uma teoria de educação também, uma teoria psicológica, que teve muito valor no começo do século passado, século XX, e mais ou menos até a virada, a metade do século XX. Depois nós aprendemos outras coisas, o conhecimento não para, mas isso não quer dizer que não se deva ensinar a relação fonema-grafema, isso não quer dizer que a gente não deva trabalhar com palavras, com sílabas, não é? Mas desde que elas estejam no contexto de um trabalho pedagógico em que a língua escrita faça sentido. Eu vou querer comprar esse cebinho. Cebinho? Esse custa R$ 3,50. Eu considero que, mesmo trabalhando com métodos, professores possam alfabetizar muito bem, desde que eles tenham como horizonte a cultura letrada. Ele trabalha com essas unidades mínimas da língua, que são o fonema, a letra, a sílaba, principalmente essas três unidades, que são unidades não significativas, o fonema sozinho não tem sentido social, só tem sentido para mim. Eu que me formei como linguista, como objeto de estudo, mas para criança não tem sentido. A sílaba e a letra, não é? Elas não têm sentido sozinhas. Então, como é que nós levamos as crianças a produzir sentido com essas unidades que são tão importantes para formar essa cultura letrada? Então, elas têm que ser vistas nessa direção, na direção dos textos. Nós vamos brincar de construir histórias através dos dados que vão direcionar a nossa história. A história tem que ter um início, meio e um fim. Muito bem. O que que caiu? Padinha. Era uma vez um menino que morava num lindo casebre e era amigo de uma... Padinha. Os professores devem buscar caminhos, não é? Talvez não só métodos, mas metodologias, modos de trabalhar, não é? Que levem cada vez mais as crianças a se interessarem e a vibrarem com conhecimentos novos, com a língua escrita. Nós vamos desenhar a historinha, a parte da historinha que vocês mais gostaram. Aqui vocês vão pintar a carinha que vocês fizeram quando ouviram a historinha. Aqui nessa parte aqui, ó, tá todo mundo olhando pra cá? Nós vamos desenhar aquele desenho bonito, né? Com capricho, né? Da historinha. Agora aqui nós vamos escrever só a parte que nós gostamos. A gente quando vai escrever uma historinha, a gente começa com? Letra maiúscula. Letra maiúscula. Nomes próprios nós usamos? Letra maiúscula. E no final, o que que nós colocamos? Pontinho final. O pontinho final. A criança que passa pela educação infantil, primeiro, ela já é institucionalizada, né? Então, ela já sabe que o espaço educativo, não necessariamente uma escola, mas o espaço educativo, ele tem determinadas normas que as crianças têm que... elas convivem em grupo. Uma coisa é o nosso funcionamento social em família, né? No âmbito privado. E outra coisa é o nosso funcionamento social público, não é? Então, as crianças começam a aprender isso. A criança também já vai se acostumando a determinados pedidos, determinadas demandas, não é? Então, essa criança já chega com essas questões e, além disso, ela chega com conhecimentos que ela foi desenvolvendo coletivamente, né? No espaço da educação infantil, que são ligados ao mundo, de um modo geral, e à cultura letrada, né? Quer dizer, eu não considero que se deva alfabetizar na educação infantil. Essa é uma pergunta que faz hoje, não é? Criança de 5 anos. Mas, uma coisa, existe o verbo alfabetizar, né? Transitivo e direto, alfabetizar quem? E existe o verbo alfabetizar-se, não é? Que é pronominal, ele é reflexivo. Quer dizer, o fato de eu não alfabetizar, não quer dizer que as crianças não se alfabetizem. É isso que nós temos visto. Elas vão se alfabetizar lá no primeiro ano, né? De uma maneira formal. Mas elas vão se alfabetizando porque elas estão em contato com a cultura letrada, né? Estão em contato com vários tipos de texto, com vários assuntos que são gerados, são formados na cultura letrada. E, gente... Nesses três anos, as crianças têm condição de aprender muito, muita coisa, muito tempo, não é? Então, quer dizer, mas eu posso entender que essa perspectiva seja de que nesse primeiro ano, as crianças comecem a ler e a escrever conhecendo o princípio alfabético da língua, né? Ler e a escrever conhecendo o princípio alfabético. Isso não quer dizer que elas escrevam ortograficamente, que elas não tenham erros, não, elas vão ter muitos erros, elas vão escrever, muitas vezes, misturando outros sistemas simbólicos, né? Mas elas já conhecem o princípio alfabético da língua, o sistema alfabético, né? Então, elas já escrevem conhecendo. Eu irei ler, junto com o Miguel Renan, algumas palavras e vocês irão marcar na cartela qual é a palavra que nós sortearmos. Devagarinho. Quem tem a palavra devagarinho, risca a palavra devagarinho. Próxima palavra. Chá. Isso não quer dizer que todo mundo vai aprender ao mesmo tempo, que não vão, né? As crianças têm ritmos próprios, vivem esses processos de modos diferentes, né? Tem criança que é muito sensível à questão do fonema, por exemplo. Tem outras crianças que não, a letra, a questão gráfica para elas é muito mais chamativa do que a questão fônica. É importante que a gente dê conta dos diferentes aspectos da língua, não é? Para que eles, para dar chance para as crianças entrarem na língua, não é? Por muitas janelas, por muitas possibilidades. Gente, que letra que formora para os peixinhos? B. E o que começa com B? A boia ou a âncora? B. A âncora começa com que letra? A atividade lúdica, ela deve estar presente na sala de aula, principalmente na dimensão da arte, não é? E por que eu estou destacando a arte? Porque a arte nos mostra novas formas de olhar o mundo, não é? Diferentes das formas, vamos dizer, padrão, não é? Nós temos formas padrão de olhar o mundo e a arte nos mostra que esse nosso olhar, ele pode ganhar novas sensibilidades, novas nuances, novos valores e nós podemos pensar olhando expressão artística, a dança, a música, a pintura, não é? A literatura, que são novas formas de expressar o mundo e novas formas de dizer que eu posso ser diferente do que eu sou. A leitura é fundamental no processo de alfabetização, principalmente a leitura do professor para as crianças, né? Isso devia ser uma atividade diária, nem que fosse uma pequena, um pequeno bilhete, uma pequena história, uma pequena piada, né? As piadas, ou então o que é, o que é. Ó, botei aqui no quadro, antes da gente ir embora, vamos lá, vamos ler o que está escrito aqui. É um desafio, hein? Vamos ver quem sabe, né? Então, ler, ler para eles, mostrar o que está lendo, ó, aqui está escrito isso. Um exemplo de algo saudável que a gente pode comer e que é gostoso também é a salada de fruta. E hoje a gente vai estar fazendo uma salada de fruta e a gente vai estar escrevendo no nosso caderno, para a gente fazer em casa, a receita dessa salada, certo? Mirela, vem aqui e pega para mim uma dúzia de bananas. Uma dúzia é quanto, turma? Então, separa aqui para mim, ó, para eu cortar uma dúzia de bananas. Agora chegou a hora de... Comer! A leitura foi sempre a ênfase maior na história da alfabetização, né? Na história dos processos de alfabetização. Mas nós temos trabalhado muito com a questão da produção, da produção de textos. Que as crianças também escrevam desde que elas entram na escola, que elas sejam provocadas a escrever do jeito que elas sabem. Ler é produzir sentido, mas escrever é você produzir o seu próprio sentido, você gerar sentidos também. Hoje a gente vai fazer uma atividade de bilhete para as merendeiras da nossa escola. Vocês sabem que elas passam muito tempo dentro da cozinha fazendo o almoço para a gente, fazendo o lanche, o café da tarde. Então, a gente vai fazer um bilhetinho para elas agradecendo tudo o que elas fazem para a gente. É um trabalho muito, muito fundamental também promover atividades, planejar atividades de produção de textos orais. É lógico que o tempo todo a turma está interagindo, está conversando, está respondendo, perguntando. Mas eu estou falando de atividades em que se planejem mesmo entrevistas orais, e outros tipos, questionários, outro tipo de atividade, apresentações, trabalhar em dupla, trabalhar em grupo. Também são atividades, são recursos, que nos ajudam muito. Minha gente, uma história eu vou contar, uma história bem bonita, toda a gente vai gostar. O vovô foi à horta plantar o rabanete. Vai ali, planta o rabanete, abaixa plantar o rabanete. Planta. E o rabanete cresceu, cresceu e ficou bem... Grandão. O totó segurou na neta, a neta segurou na avó, a avó segurou no vô, o vô segurou o rabanete e puxa, que puxa, e puxa. E o rabanete saiu da terra. Palmas para o nosso teatro. A escola é uma instituição viva, então ela também está sempre se transformando. Ela está no conjunto da sociedade também e acompanhando de uma forma ou de outra essas mudanças. Então nós não podemos dizer, por exemplo, que a escola está preparada. Nós temos escolas que estão mais preparadas, que estão mais antenadas com essas mudanças sociais, e outras escolas menos. Mas, de qualquer maneira, o próprio movimento das pessoas que atuam na escola, tanto dos professores quanto dos alunos, às vezes obriga a escola a pensar na mudança. Pedro tira 50 carrinhos, nós teremos 24, e o pará eu, nós teremos 30 carrinhos, para te falar bem, vamos passar aqui e ver agora. E aí, que tipo de conta, então, que nós temos que fazer para chegarmos ao resultado? Quem sabe? 50 menos 24. Aí a resposta que der, a gente vai juntar com mais 30. Aí vai chegar o resultado. O trabalho da professora é ter os ouvidos, os olhos, o nariz, a boca muito abertos, para poder manter o diálogo com as turmas. É preciso que as escolas estejam antenadas, e para estar antenadas, muitas vezes não precisa de um aparelhamento enorme, não. É ouvir o outro. A gente tem que estar aberto para ouvir o outro. E para a gente se modificar também. Quer dizer, no processo de ensinar, a expectativa é que os nossos alunos se transformem, e que nós nos transformemos também, aprendendo com eles, ouvindo. Bom dia, pessoal! Bom dia! Tudo bem? Tudo! Maria Lohane, pode falar. O que você fez? Para a praia. E também até para o parque. É só dormir. Só dormir o Kaique? Ontem eu fui para a piscina da minha tia, aí eu levei a minha coleção toda de livros lá para eu estudar. Eu ainda considero que determinadas dificuldades de aprendizagem, por exemplo, sejam pontuais. Se elas não são pontuais, a escola toda tem que pensar o que está acontecendo. Porque as crianças aprendem com muita facilidade, muitas coisas. Não faz sentido que elas não aprendam a ler e a escrever, sabe? Com facilidade também. Tem alguma coisa que nós precisamos pensar o que é, para poder modificar no nosso trabalho e, principalmente, na nossa relação com as crianças. Quer dizer, a relação que nós estabelecemos, a relação pedagógica, é uma relação fundamental para que os processos de aprendizagem fluam, para que eles vão com vigor e com alegria, tanto para os alunos quanto para os professores. Olhando essa imagem, vamos contar quantos animaizinhos estão esperando na feira? Acompanha a setinha aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco animais. Então, quantas tampinhas ou palitos a gente vai pegar? Cinco. Cinco. Nós já temos cinco, certo? Então, cada um aí, pega cinco. Ou canudo, ou tampinha, ou palito e bota na mão assim. Me mostra. Eu já tenho cinco. Quantas tampinhas ou canudos falta para eu ficar com dez? Mais cinco. Ótimo. Pega mais cinco aí na sua mãozinha. Dois. Nós acabamos de descobrir o seguinte, que cinco mais cinco dá quanto? Dez. Muito bem. O professor tem muita coisa para ensinar, mas as crianças também têm muita coisa para ensinar. E esse é um espaço de troca muito grande, não só de conhecimentos, mas de afetos. Isso não pode ser esquecido, porque nós estamos lidando com pessoas, com gente. E gente é assim, né? Gente é cheia de sentimentos, né? E uma diferença muito grande, eu acho que é uma última parte dessa mensagem, é como que nós olhamos para as pessoas, sabe? Olhar para uma criança, acreditando que ela vai aprender, faz a maior diferença, né? Mas isso tem que vir de dentro. Então, isso é um exercício mesmo, de começar a se abrir mais para as crianças, para poder acreditar nelas, que elas podem, que elas sabem, que elas vão se alfabetizar sim, que elas podem se superar. Eu sou o sapo bocão. Aí, passou a borboleta azul. Au, au, lá tem o cachorro, na casa de seu dano. Beijos, eu sou a Alissa. Beijos, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho